Música Cada dia que passa, a ciência física vai trazendo elementos para que a gente olhe para o tempo com ressalvas de percepção. A relatividade do tempo, que Einstein falou, que Einstein concluiu, hoje se apurou, se depurou, especialmente com a percepção de que o meu deslocamento no espaço, a velocidade com que eu me desloco em relação à luz, essa dimensão, espaço e deslocamento e velocidade, define a minha percepção de tempo. Isso me leva a concluir que o tempo é só um meio relativo para que eu possa organizar as minhas experiências e chamar hoje de hoje, amanhã de amanhã, ontem de ontem e com isso poder vincular uma coisa a outra, tudo aquilo que eu vivo, chamando-as de acontecimentos, chamando-as por nomes e chamando-as por experiências. Mas se não fosse essa percepção e eu pudesse enxergar minha vida como uma coisa só, como um todo, e eu não dividisse a minha existência entre infância, adolescência, vida adulta, velhice, e eu não tivesse preso a percepção de passado, presente e futuro, e visse o meu nascimento e a minha morte e o que aconteceu entre uma coisa e outra como uma coisa só e chamasse isso tudo de vida, de experiência. Talvez eu entenderia que essa dicotomia de olhar que nós muitas vezes imprimimos naquilo que nos acontece, elegendo importâncias, elegendo valores intrínsecos em cada experiência, chamando uma de mais e outra de menos importante, não tivesse razão de existir. Talvez eu percebesse que todas as experiências e tudo aquilo que acontece na minha vida fosse pedaço, fosse trecho, fosse ingrediente de um único caminho, que me aponta numa única direção, que me leva para um único lugar onde eu serei, e o que de fato eu hoje, a partir da minha experiência de tempo, estou construindo dentro de mim, mas que um dia se desenhará naquilo que eu sou. Nós vivemos entre percepções ambivalentes, a gente vive num corpo finito, num corpo que envelhece, que morre, enquanto nós enxergamos a vida, enquanto nós nos sentimos, enxergamos a nós mesmos como se fôssemos eternos, é por isso que a morte nos choca, é por isso que nós não nos acostumamos com a ideia de morrer, e é por isso que muitos de nós passamos a vida tentando nos enganar e tentando não pensar nisso. A gente ainda vive nessa ambiguidade, nessa ambivalência entre vida e morte, justamente porque a gente está preso nessa percepção de tempo. Quando a gente se desprende desse conceito de tempo, e a gente entende que tempo é só uma tirania necessária, momentânea, para que eu organize as experiências, eu percebo que começo, meio e fim de fato não existem. A percepção de fim só se vincula à minha percepção de tempo. Mas se o tempo é uma coisa só e a vida é uma coisa só e o tempo é algo relativo, logo não existe fim, assim como não existe começo. E o fim e o começo de todas as coisas estão presentes num único ponto, naquilo que eu chamo de hoje, no dia chamado hoje, que de fato é a única coisa que existe, é o que de mais próximo eu posso vislumbrar o que hoje eu chamo de eternidade. A nossa mente limitada tem uma enorme dificuldade de pensar em categorias fora do tempo. Mas hoje é um exemplo de lapso de eternidade. E nessa eternidade onde eu vivo e onde eu me construo e onde eu chamo de tempo e onde eu chamo de hoje, eu tenho a possibilidade de inserir na minha percepção, de aprofundar a minha consciência em relação ao valor da vida, ao valor de todas as coisas, ao valor de todos os tempos que se percebem, que se vivem, que se chamam no dia chamado hoje. Eu não sei se ficou claro para você, mas talvez fique um pouco mais claro nesse vídeo que eu quero te mostrar, que eu já fiz há muito tempo, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, a partir de um documentário da BBC de Londres, que a Rede Globo retransmitiu. E eu, vendo aquelas imagens, pensei nisso que eu estou falando com você, mas de uma maneira muito mais pedagógica, muito mais simples do que eu fiz agora. Coloquei textos, nem interpretei por cima, até para não confundir, até porque as imagens falam por si mesmo, mas talvez ilustrem. Isso que agora, nos últimos minutos, eu tentei lhe fazer refletir. Então, eu gostaria que você visse essas imagens, que você se enxergasse nessas imagens, e que você pensasse em tudo isso que a gente falou. Um grande beijo para você e até o próximo Insight. Inscreva-se A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL